E toda vez que você me disser oi, eu sou um cantor que ganhou fama, oi, com meu peito gritando te amo, te amo. E agora o nome Léo Magalhães estampa uma grande polêmica e está marcado dentro de um processo judicial. Quem é que não sonha em ter um carrão desses? Pois é justamente uma Ferrari, o centro de uma disputa que já se arrasta há nove anos e foi parar nos tribunais. De um lado, o cantor mineiro Léo Magalhães, um dos maiores nomes da sofrência. A gente quando compra uma Ferrari, a primeira Ferrari, a gente sempre emociona, né? Do outro, este empresário, dono de uma concessionária de carros de luxo em Goiânia. Pessoas aí dando calote. Léo Magalhães já tinha comprado outros veículos de luxo na mesma empresa, mas na última negociação, as coisas desandaram. Em outubro de 2014, o cantor entrou na concessionária e negociou uma Ferrari modelo 360, já com mais de dez anos de uso. O valor acertado na época, cerca de meio milhão de reais. O combinado era dividir a quantia em sete parcelas, mas de todas elas, apenas uma, a entrada, foi realmente paga. Agora, essa disputa ganhou as manchetes de todo o país. O cantor Léo Magalhães topou falar com exclusividade. Essa semana foi uma semana triste, porque foi dito muita mentira a respeito desse assunto, né? E que bom que você está aqui para que a gente possa esclarecer. Negociamos a Ferrari, como a gente sempre fez com outros carros também. Mas, segundo o cantor, no ato da venda, ele não foi informado que a Ferrari já tinha sido batida. Um dia, andando na rua, lavando o carro e fazendo a manutenção, alguém me disse que o carro já tinha sido batido. Se fosse batido, você compraria isso? Não compraria. O dono da concessionária contesta e diz que o cantor sabia que a Ferrari já tinha sido batida. E ele falou, só eu para te comprar esse carro, porque eu sei que ela já teve um incidente. Se você me fizer mais barato, dividir em longos, em vários cheques, eu te compro o carro. Léo Magalhães revela que tentou devolver o carro. Eu propus entregar o carro e cancelar os meus pagamentos. Ele nunca quis pegar o carro de volta. Como devolver o carro? Se uma semana depois eu ouvi falar que ele já havia dado o carro na troca do aeronave. A disputa foi parar na justiça em 2018, quatro anos depois da venda da Ferrari. Na primeira sentença, o dono da concessionária ganhou a causa e o juiz determinou que o cantor fizesse o pagamento. Como o acerto não foi feito, a justiça pediu o bloqueio dos bens e das contas bancárias do artista. Mas nada foi encontrado no nome do cantor. Em um dos documentos anexados ao processo, os advogados do cantor alegam que ele estaria passando por problemas financeiros. Léo Magalhães nega que tenha sido por isso que não pagou a dívida. Ele quer o que está na justiça, que ele queria 500 mil reais de entrada e o resto ele parcelava. E eu não aceito. É um direito meu não aceitar isso. Corações maquados, sofrendo outra vez. Agora, a história ganhou mais um capítulo. A justiça determinou a penhora dos rendimentos das plataformas digitais e a arrecadação de direitos autorais do artista. Com juros e correção, o valor da dívida agora supera 1 milhão e 700 mil reais. É a esperança que o empresário tem de receber a dívida. Perdeu em todas as instâncias. A justiça, ela é perfeita. A hora certa, ela é feita. Entre ser só seu amigo e não ser nada Por outro lado, Léo Magalhães diz que está disposto a fazer um acordo para resolver de vez essa briga. Eu tenho total condições de pagar ele. Agora, pagar aquilo que é justo. Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou